Diego aprontou mais uma. Quem é você? É um anjo. Peraí, calma. Tem que se esconder porque senão vão expulsar vocês de pegar. Hum, tarde demais. Ah, droga, não. O jeito vai ser... Coloca as mãos na minha cintura, rápido. Oferecer um ombro amigo. E nesta segunda, duas e quinze da tarde, o caos vem de bandeja. Aqui diz que vocês dois estavam se beijando ontem à noite no jardim. Rebelde! Rebelde!